O que a gente visumbra praticamente na agenda política hoje eleitoral é a falta de sinergia e sincronia das ações de políticas públicas dentro de todas as propostas. O setor avançou muito, parabéns ao setor que avançou muito. A gente avançou, mas está faltando a sinergia entre todas as políticas de infraestrutura. Não existe, na verdade não existe, e eu acho que nenhuma das políticas de infraestrutura públicas desse país, a gente não visumbra a sincronia das ações, uma integração, e nenhuma dos setores tem mais transversalidade dentre eles que o nosso setor. O nosso setor bem gerenciado, bem impulsionado, ele impacta no setor educacional, ele impacta no setor de saúde, ele impacta no setor de logística, ele impacta na melhoria de toda a burocracia pública, na melhoria da gestão pública como um todo. E a gente não consegue visumbrar dentro da agenda política hoje brasileira, essa transversalidade de política pública e sincronia de ações, seja em qualquer proposta que a gente queira observar e analisar. E por mais que o setor venha se esforçando para ser um participativo nessa formulação de política pública como um todo, a gente visumbra ainda que ao analisar, e aí eu não estou falando do atual governo, estou falando de todos os governos, inclusive dos que eu participei, a falta de poder político intra-governo do nosso setor, que deveria ser colocado como um setor-chave de transversalidade de política pública. Não adianta nada as políticas econômicas tratarem microeconomias e estanques, como, por exemplo, a área automobilística, a área de transporte. Não, nós temos que tratar não setorialmente a política pública. E aí a falta de força política nossa de influenciar, não nossa indústria, mas dentro do próprio governo de influenciar as políticas econômicas de formas transversais, isso é uma dificuldade que a gente vê e é algo que a gente não enxerga na agenda política atual e não está em discussão na agenda política atual no Brasil.